É isso gente, vamos falar mais um Fala Terráqueos e continuando a falar do exercício Ateia que começamos há duas semanas, pois são três movimentos. Vamos falar do terceiro e último movimento que se chama Dança Silenciosa. Então são exercícios que Grotowski colocava para os seus atores. Vamos lá, então esse é o terceiro movimento, então vamos lá, Dança Silenciosa. O líder deve estar muito atento para decidir quando propor o começo da Dança Silenciosa. O espaço deve estar bem equilibrado no clímax das luas crescentes, de maneira que no momento da passagem de uma sessão para a outra, cada participante se encontre em um lugar diferente no espaço. De novo, atenção para não formarem um círculo ou ficarem todos no centro, etc. Ficar tudo aglomerado em um ponto só. A teia foi construída para que a Dança Silenciosa acontecesse. A Dança Silenciosa é uma dança simples, em um ponto fixo. Não há mudança de lugar durante a Dança Silenciosa. Está silêncio, mas todos dançam a mesma música. O sussurro dos passos, os sons da respiração, os olhos estão abertos. A busca é pela sua própria dança. Procure como você dançava antes de aprender a dançar. Procure pela sua dança infantil, pela sua primeira dança. Você está sozinho e, ao mesmo tempo, dança com outras pessoas, no mesmo espaço, com a mesma música de silêncio. Não seja pesado. Não se apegue a uma maneira de dançar. Não repita mecanicamente alguns movimentos. Lembre-se de que as perguntas são importantes, não as respostas. As respostas virão no fazer. Siga o seu processo. Não pare. Apenas se aprofunde na sua dança. Quando a Dança Silenciosa chega ao clímax, o líder começa a correr. É isso aí. Então vamos lá. Simplesmente, vocês sabem que é tudo individual, mas ao mesmo tempo, esse individual chega ao coletivo, ou seja, chega ao grupo que está participando ali dos exercícios. E é tudo muito no silêncio, no prestar atenção, no olhar, no ouvir, no concentrar no espaço em você e no outro. É isso aí. Vamos tentar fazer esses exercícios e ver o quanto isso vai fazermos progredir como atores. É isso aí. Continuem conosco. Continuem no Fala Terráqueos. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala Terráqueos! E voltamos ao Fala Terráqueos!